Crianças, quem vocês querem que esteja lá no céu com vocês? Os professores? A família? Os amigos? Quando Jesus voltar, todos os livros de registro do céu serão abertos. As pessoas que não obedeceram aos mandamentos entenderão o pecado que cometeram. Por cima do trono de Deus, com um grande telão, todos verão cenas importantes da história da humanidade. O universo enxergará o resultado do governo de Satanás. O inimigo ficará paralisado diante da glória de Jesus. Todo sofrimento ficará para trás, será só uma lembrança. E os salvos entrarão nos céus sem dificuldades, tristezas e esquecerão de tudo. diante da maravilha daquele lugar. Crianças, eu estou ansiosa para entrar no céu. E quero muito dar um abraço em cada um de vocês naquele lindo lugar. Um grande beijo. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.